A bruxa de novo! Corra, Feliz! Apanhe o nosso liquidificador Arno! Ih, vamos ser vitamina de maçã! Essa bruxa pensa que esquecemos a história da branca de neve e da maçã envenenada? Lindas maçãs! Feliz, liga o liquidificador Arno! Essa sim, essa não! Essa sim, essa não! Servida! Isso já é demais! Isso sim é que é liquidificador Arno!